Outro assunto que eu queria falar com vocês e que eu acho muito relevante, esse vídeo que eu lancei hoje da demanda de motos, a demanda por motos aumentou, e eu fiz uma explanação muito positivista do mercado para os próximos anos, até 2025, eu vi muitos comentários e no vídeo eu comentei sobre Uber, motocicletas sendo utilizadas como Uber para transporte de pessoas. Como Uber hoje no carro. E contextualizei tudo, como é que foi difícil, o início lá do... Na realidade, não nesse vídeo eu contextualizei, mas eu vou tentar falar aqui brevemente. Foi muito difícil no início da implementação do Uber nas cidades, porque houve uma briga muito forte com os sindicatos de taxistas, com os próprios taxistas, foi uma briga muito dura, porque existia aquele dilema de que o pessoal com placa vermelha paga um imposto, paga um licenciamento e tem que seguir algumas regras bem rígidas para poder seguir esse regimento dos táxis. E também eles pagam a placa, eles têm muitas restrições para poder trabalhar como táxi, mas em compensação eles compram o veículo mais barato, eles têm aí 20%, 30% de desconto. Me desculpem os taxistas se eu estiver falando o percentual errado, mas eu vou falar até 30% de desconto aí na compra de um veículo. E com isenção de vários impostos, que quem dirige um carro normal e na época usava o Uber, não tinha essas isenções. Então quando você colocava na ponta do lápis, ficava elas por elas, né? Eu lembro muito disso no início, sei lá, 10 anos atrás, quando tinha essa... 10 não, 8 anos atrás, quando tinha essa briga feia. E eu não estou tomando partido nem por taxista nem por Uber, mas vocês veem que hoje, em 2021, em pleno 2021, Uber hoje é usado por todos, inclusive pelos próprios taxistas, que usam diversos aplicativos. E a gente vê aí até táxi normal trabalhando como Uber. e que a informalização, a Uberização, que muitos de vocês chamam, venceu, né? Está aí. Hoje é normal, hoje todo mundo usa Uber. Antigamente tinha briga, tinha quebra-pau, tinha gente morrendo aí por causa dessas brigas, dessas confusões. E foi muito triste esse início, muito complicado. E hoje a gente vê aí o Uber trabalhando, funcionando, junto com as associações de táxi. E quando eu falei que motos seriam também utilizadas como Uber, que o Uber, ele estava inserindo aí no seu aplicativo o modal de motos para transporte de pessoas, muitos de vocês ficaram divididos, mas eu vi muita gente dizendo que ia dar problema, ia dar BO. Uns disseram, e são coisas até que eu achei interessante, que eu não tinha pensado. Alguns disseram que vai dar problema com, em relação a assaltos, né? E que é uma coisa de se pensar mesmo, mas eu acho que não é fator. Esse não é um fator para você deixar de ter o Uber de moto por causa disso. Isso é uma questão de estudo da segurança pública para evitar isso. Eu acho que a gente não pode evitar de ter um progresso, e eu enxergo isso sim como um progresso, por conta da criminalidade. Eu acho que isso não pode ser um fator decisivo para não se implementar uma ferramenta boa para o cidadão e para quem quer trabalhar. Isso para mim não é fator, como é que se fala? Fator para retirar, para tirar, tem uma outra palavra para isso, mas um fator para você tirar, descartar essa possibilidade. E outro fator, e eu achei muito relevante porque tem que se pensar, a segurança pública tem que pensar nessa situação, porque nós teremos aí pessoas andando na moto, mais motos, com mais pessoas andando na garupa, e o que a gente vai entender, o que é criminoso e o que não é, entendeu? É complicado, vai ter, assim como hoje tem criminoso aí que se traveste de entregador, de mototaxista, usando aí da faixa, às vezes da roupa, infelizmente acontece isso, e com essa implementação do Uber de transporte de pessoas, a situação realmente vai ficar mais delicada. Mas isso é um problema que a segurança pública tem e terá que resolver. Com todo o sistema de inteligência, com estudos, tem como resolver, sempre tem uma saída. Isso não é um fator para descartar essa possibilidade de gerar mais emprego e facilitar a vida do cidadão, com um deslocamento mais barato e mais rápido. Outra coisa é a informalidade, informalidade, é a uberização do trabalho. E para mim, esse foi o comentário mais preponderante de todas as críticas, e que eu achei muito salutar, muito interessante o pensamento de vocês, quando vocês falam na uberização do trabalho, na uberização da prestação de serviços. E eu quero bater um papo aqui com vocês, muito franco, muito aberto, e eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, nesse vídeo, abertamente, sem politização, gente, não é politização, tá? Politização é, mas sem partido, tá? É a partidária. Politização é porque tudo é política, mas sem partido, sem lado, tá? Eu só quero que a gente entre no debate, porque a gente entrando em debate, a gente discutindo, assim como eu vi o comentário do colega que disse, poxa, isso vai aumentar, vai complicar a criminalidade, né? Eu entendi, eu, poxa, realmente, é uma visão interessante, eu não tive essa visão. Por quê? Foi uma crítica ao meu pensamento. Então, por isso, abriu minha mente. Então, por isso que eu acho legal vocês debaterem. Coloquem aqui o pensamento de vocês, mas respeitando o pensamento do colega, o meu pensamento, e deixando isso aqui como um palco de ideias. Eu sou a favor da uberização. Vocês sabem que eu sou social-liberal, e pelo fato de eu ser um liberal, né? Eu prezo pelo livre comércio. Eu sou contra o Estado, eu sou contra qualquer tipo de imposição do Estado, de qualquer coisa, né? E aí vem a parte do social, que vocês sabem que eu tenho, antes de ser liberal, eu sou um social-liberal, né? Exatamente porque eu entendo que existem questões sociais que vão acima do livre comércio, ok? Isso eu tô... Eu quero deixar claro pra vocês que eu não sou um liberal achando que capitaliza o selvagem, é isso mesmo, todo mundo que se lasque, e vamos nessa. Não, tem que ter o social. Mas eu sou contra a imposição do Estado em muita coisa. O Estado se mete demais na vida da gente, e o Estado atrapalha. Então, quando eu penso na uberização, e aí eu sei que isso é um termo muito pejorativo, tá? É muito pejorativo. Mas eu vou usar esse termo como uma informalização do trabalho. E essa informalização é tendência, ok? Em breve, e muito em breve, no máximo em cinco anos, nós teremos o 5G operando em todo o país. O 5G, ele é uma internet extremamente rápida, e com um... Eu não vou usar palavras técnicas, mas ele tem um tempo de resposta muito curto. Então, tem um nome pra isso, tá? Um termo técnico pra isso, mas o tempo de resposta, quando você manda a mensagem, ou quando o dispositivo, ele manda um sinal e ele tem resposta, é curto. Então, você vai ter transmissões mais rápidas, com respostas mais rápidas, internet mais rápida, tudo vai ser mais rápido. E aí você vai ter a internet vestível, a internet das coisas, que é o que a gente chama de internet das coisas. Você vai ter o micro-ondas conectado, você vai ter a geladeira conectada, o seu ar-condicionado, a casa toda conectada, e você vai fazer tudo remotamente, que é o que a gente chama de internet das coisas. Às vezes é a pulseira que eu uso, o smartband, que é a internet vestível, celular, enfim, roupa. Tudo vai estar conectado na internet, ainda mais com esse 5G. Por que eu tô falando do 5G? Porque tem tudo a ver com a informalização ou a uberização das coisas, do trabalho, a informalidade do trabalho, informalização do trabalho. O trabalho, do jeito que a gente conhece hoje, nas regras da CLT, ele naturalmente vai ser modificado. As relações de trabalho já estão mudando. Nós que somos nascidos nos anos 70, e que estamos vendo essa realidade agora mudando, nós temos uma resistência pelo fato de a gente ter vivido a maior parte da nossa vida com o CLT. Porque alguns de vocês, que são funcionários públicos, que têm estabilidade no emprego, não conseguem conceber isso. Por quê? Como assim? Eu não vou ter carteira assinada, eu não vou ter estabilidade, eu não vou ter ponto de saúde? Não, galera. Não vai ser assim. O futuro... Eu não vou dar uma de futurólogo aqui, mas a tendência é essa. Os nossos filhos, eles não vão ter esse meio, essa regra de trabalho como os nossos pais tinham, os nossos avós talvez nem tivessem. O meu avô mesmo não tinha. O meu avô é do século XIX. O meu avô, o meu pai é do início do século XX. E eu sou do século passado também. Mas o meu filho já é do século XXI, cara. Então, o meu filho, ele não vai ter esse tipo de relação. Ele não vai estar nem aí de CLT. Ele não vai ter esse pensamento. Ele quer simplesmente arrumar o trabalho, fazer o trabalho, receber imediatamente e seguir o ramo dele, seguir a vida dele. E as relações vão ser muito virtuais, muito interconectadas com o 5G e os Gs que vierem aí na frente. E aí por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendo sim que o Uber com moto, ele vai ser benéfico para todos nós. Eu sei que o tema é falar do Uber. Uber com moto. Eu só enxergo coisas positivas. Eu sei que muitos de vocês vão me abrir os olhos para ver coisas negativas. Eu primeiro quero falar das coisas positivas. Que a facilidade de nós clientes, nós usuários, termos um veículo rápido, barato, fácil locomoção. E com muita oferta. Porque moto é como se fosse uma abelhinha. Então está sempre um monte de lugar. Então nós vamos ter aí mais concorrência. Claro que para o motociclista vai ter mais concorrência e o preço vai cair. Muitos mototaxistas escreveram dizendo, tio Chico, não vai ser bom para a gente, porque hoje a gente recebe 4 reais o quilômetro e com o Uber a gente vai receber 2. Isso não vai valer a pena. E aí eu vou falar agora como um liberal. O sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Nessa plataforma eu também tenho uma concorrência gigantesca. Só que a concorrência ela não me anula. Fato. Ela, por exemplo, os meus amigos que tem canal, o conteúdo deles não anula meu conteúdo. É verdade. As pessoas elas podem assistir o conteúdo de forma sequencial e não vai tirar o meu dinheiro. Não vai tirar o meu trabalho. Realmente quando você vai para um Uber, você perde a corrida. Se algum cara aceitar e você não aceitar, você perde a corrida. Mas a oportunidade está aí para todos. Você que tem uma motocicleta e que está sem trabalhar, você vai poder trabalhar no Uber, transportando pessoas. Se está fraco no Uber de transporte de pessoas, você vai poder abrir um outro aplicativo. Você vai poder também transportar pacotes. Você também vai poder transportar comida. E você vai poder fazer outras coisas que nós vamos ver aí no futuro. Não só com moto, mas com carros. Hoje a gente tem o Windriver. Algo assim. É um aplicativo que você pode transportar coisas. Pessoas. Compartilhar transporte de pessoas para outras cidades. Acho que é isso. É o Windriver. É um aplicativo desse que você pode até mandar coisas de uma cidade para outra. E uma coisa que a gente está vendo também da Uberização é que o próprio Mercado Livre e algumas empresas de venda online, eles estão aproveitando pessoas que têm cadastro para poder entregar os seus pacotes na sua casa. Não mais como a gente via há 10, 15 anos atrás, que era só o Correio que fazia isso. É só o Correio que fazia isso. Acabou isso. Eu mesmo quando eu recebo uma... Às vezes eu... Teve um dia que eu comprei uma coisa no Mercado Livre que chegou... Eu comprei de manhã e chegou de tarde. E quem entregou não foi um funcionário do Mercado Livre. Foi uma pessoa. Uma pessoa que tem um cadastro lá no Mercado Livre. Eu não sei como é isso ainda, tá? Mas eu sei que existe. Então essas pessoas têm um cadastro e vão lá e entregam. Então isso... Eu comprei um laptop há um ano atrás e veio me entregar um laptop aqui uma pessoa. A 8 horas da noite. O cara veio me entregar. Achei estranho. 8 horas da noite. O cara me entregou. Toma aqui. O cara me entregou o bicho, assim. Então assim, gente. Não é melhor a gente dar emprego pras pessoas? Aí eu sei que as pessoas que nasceram no século XX vão pensar assim. Mas não tem segurança nenhuma jurídica. Não tem carteira de trabalho. Não tem décimo terceiro. Não tem plano de saúde. Pois é, gente. Não tem mesmo. Mas hoje com os encargos e com os impostos, imposto pelo governo, você acha que está tendo... Hoje nós temos 20 milhões de desempregados. Por que será que nós temos 20 milhões de desempregados na informalidade também? Porque muitos desses 20 milhões se tornaram trabalhadores informais. Eles não têm mais carteira assinada. E muitos nem querem ter mais. Porque viram no Uber e nessas plataformas uma certa liberdade. O meu irmão dirige no Uber. Carro. Ele está se formando agora em nutrição. Nutricionista. Meu irmão, Felipe. E ele está dirigindo no Uber. E ele pagou a faculdade dele dirigindo o Uber. Então, para vocês entenderem... E existem também pessoas formadas que não estão conseguindo emprego. Que estão trabalhando no Uber para sustentar suas famílias. Então a gente tem que parar um pouco de demonizar a evolução e o progresso. Eu também entendo quando alguns dizem... Tá, e a criação de emprego e renda para o trabalhador? Não tem que existir? Tem. Eu não estou dizendo que acabou. Lascou-se. Vamos agora viver em uma sociedade liberal e todo mundo que se lasque. Não. Tem que ter emprego, renda. Tem que ter carteira assinada. Tem que ter. A gente tem que ter mão de obra assalariada com registro, com décimo terceiro. Com formalidade. Temos que ter. Mas tem que estar tudo muito balanceado. A gente também não tem que só pensar nisso como padrão do Brasil. Acabou, gente. As regras são outras. A gente está vivendo a revolução. Tivemos a revolução industrial. A gente está tendo uma outra revolução. A gente está vivendo agora uma outra revolução. Que é uma revolução tecnológica. E que nós vamos ter que nos adequar. Quem não se adequar, quem não aceitar, vai se lascar. Isso é um fato. Então, a gente tem que entender que o Uber, para carro, para moto, principalmente para moto, é uma evolução. E aí eu vou citar algumas profissões que sumiram com a evolução. O próprio ascensorista. Que é o carinha, aquele tiozinho, ou a pessoa que ficava lá no elevador, apertando os botões. Quando você entra com o elevador eletrônico, todo cheio de coisa, acabou isso. O cara está lá. Só em alguns lugares que tem lá o ascensorista, é simplesmente para manter aquele cara lá, aquela pessoa lá. Mas acabou. Outra coisa, datilógrafo. Não existe mais datilógrafo, gente. Hoje você tem um negócio que é... Você fala, o bicho escreve. Meu filho, quando não sabia nem escrever, ele falou assim... Papai, baixa esse aplicativo. Eu fiz qual aplicativo? Me dê, papai. Ele não sabia nem escrever. Ele falou o nome do aplicativo. Aí ele disse o nome do aplicativo. E ele foi lá e baixou. Os moleques, sem saber escrever, é só falar e já vejo abaixo o aplicativo. Meu filho, quando não sabia nem escrever. Então, temos várias profissões aí que perderam a função. Acabou por causa da evolução. Eu não vou citar aqui o tanto que tem de profissão que acabou. Simplesmente sumiu por causa do progresso. Imagina quantos postos de trabalho a indústria teve que encerrar por conta dos braços robóticos. Por conta dos robôs. E aí? Vocês estão chorando por causa disso? E aí? Vai fazer o quê? Vai ficar fazendo protesto na frente da fábrica? Não adianta, gente. A gente tem que evoluir. A gente tem que acordar e correr atrás. Então, eu penso que as críticas devem ser feitas. A gente tem que se brigar por trabalho, por emprego, por criação de novos empregos, renda. Mas eu acho que a gente não deve barrar o progresso, tá? E eu, como liberal, eu vejo que quanto menos burocratização, quanto menos burocracia, melhor para o trabalhador que hoje está na zerda e que não consegue trazer pão para dentro de casa para ele poder trabalhar, mesmo ganhando metade do que ganhava antes. Mas pelo menos ele leva a comida para casa. E só para fechar, eu li um comentário. E claro que a gente vai ter que ter o pensamento das pessoas que dizem que mexeu no meu queijo. Que é o seguinte. Só para fechar agora o meu pensamento, que eu quero que vocês reflitam. Todo mundo que está sentado na cadeira, se você está sentado na cadeira e está tudo bem bom, e aí chega alguém e diz assim, opa, chega um pouquinho para cá que agora eu vou sentar agora do seu lado. Aí o cara fala, por que você vai sentar do meu lado, se antes eu sentava aqui sozinho? Eu li um comentário de um médico. Um dos meus amigos mandou um comentário de um médico. Comentário bem infeliz, inclusive. Eu não concordo, tá? Com esse comentário. E esse médico, ele disse o seguinte, que o Brasil, na era do governo passado, do PT, e eu não estou falando como o Bolsominion, como o PT-Lominion, o Lulominion ou o Baralhominion. Estou falando como um cidadão. Esse médico, ele disse o seguinte, que no governo passado se criou muitas faculdades de medicina. E com esse aumento de faculdade de medicina, muitos médicos foram formados sem a formação adequada. E que isso não é bom. Não é bom ter muita faculdade de medicina. Porque, aí ele deu lá a justificativa dele, mas só quando eu li isso, eu disse, meu Deus do céu, é o pensamento de um cara, exatamente como a turma, que hoje está trabalhando. E aí, os meus queridos colegas motociclistas que trabalham com motofrete ou mototáxi, pensem nisso, cara. Quanto mais você restringe algo para a sua categoria, você prejudica a sua categoria e prejudica todo o ecossistema. Se você achar que aquele modo está legal e você ficar só naquilo ali, você não evolui. Se você acha que ali está bom para você, você nunca vai evoluir. Você só vai ficar naquela ali e só vai ficar ganhando naquilo ali. E aí, esse médico, obviamente, é elitista e é um cara que ele só quer que exista aquela quantidade de médicos para que aqueles médicos ganhem bem. E foi um dos argumentos dele que hoje médico não ganha bem. Por quê? Porque despejou muito médico, que é o que a gente precisa, desgraça. Hoje, a gente precisa de médico, precisamos formar mais médicos. Se a formação dos médicos é boa ou ruim, a gente tem que queixar, temos que nos queixar. Agora, reclamar porque está se liberando mais médico? Reclamar porque está se criando mais faculdade de medicina no país? Isso é um pensamento de um estúpido, de um parafuso. É o pensamento de muita gente que está aí. E por isso que a gente está na zerda. Então, vocês têm que parar de pensar assim. Vocês têm que parar de pensar em serem protecionistas do emprego de vocês. Parem de pensar assim. Vocês têm que evoluir. Todo o progresso, ele vai gerar algum tipo de problema para alguém. Alguém perde. Mas é na zerda que a gente evolui. Marinheiro não sobrevive em Mar Calmo. Então, evoluam. Quem ficar reclamando, dando a desse médico aí, achando que quem mexeu no queijo dele não deve mexer? Porque tem que ter uma quantidade reduzida de mototáxi, uma quantidade reduzida de médico para poder se manter os empregos, para poder manter aí o salário. E o resto do povo? E aí? E a comunidade? E todo mundo? Fica sem transporte, fica sem médico, fica sem saúde, fica sem locomoção. E aí? Por quê? Porque vocês querem continuar ganhando bem? Então, assim, é uma reflexão. É uma reflexão. Pensem nisso. E a minha dica para vocês todos que estão assistindo é... Corram atrás. Evoluam. Porque o progresso está aí. Para todo mundo. E o sol nasce para todo mundo. Sem exceção. E o sol nasce para todos.